oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu trago essa delícia de pamonha assada gente que fica perfeita então venha comigo conferir essa delícia meus amores então aqui pra gente começar aqui na minha vasilha eu tenho 8 espigas de milho verde de preferência a gente é o milho mais duro tá pra gente está fazendo pamonha assada assim é de preferência o milho mais duro pra ele dar mais consistência tá bom e aqui eu vou estar utilizando algumas palhas tá do milho é eu separei algumas aqui pra gente usar na nossa pamonha e agora com o auxílio de uma faca eu vou estar tirando os grãos do milho verde tá bom gente eu vou estar cortando assim eu corto bem rentinho mesmo a espiga tá gente para aproveitar tudinho e aí eu vou cortar tudo aqui volto com vocês e já cortei aqui todas as minhas espigas olha como eu falei para vocês eu corto bem rentinho mesmo tá gente para gente aproveitar tudo agora a gente vai bater esse milho e aqui para gente está batendo nosso milho eu coloquei um pouco do milho aqui dentro do liquidificador não coloquei tudo tá gente porque meu meu liquidificador não aguenta e eu tenho 300 ml de leite esses 300 ml eu vou utilizar para bater todo o milho gente então é bem pouquinho que vocês vão colocando cada vez que vocês forem bater o milho tá bom não coloquem mais leite do que isso porque senão a hora que vocês forem assar a pamonha a pamonha de vocês vão ficar mole então é 300 ml de leite para 8 espigas batendo devagar agora que eu já bati todas as nossas espigas eu vou estar acrescentando fazendo aqui nessa massa um copo bem cheio de açúcar tá gente bem cheio mesmo de 200 ml aqui eu tenho três ovos que eu estou batendo aqui nesse copinho para gente acrescentar aqui nessa massa eu vou fazer essa pamonha doce mas vocês podem estar fazendo é de sal tá bom pode estar acrescentando o que vocês quiserem o que mais gostarem aqui eu vou acrescentar uma pitadinha de sal para realçar o sabor da nossa pamonha vou estar colocando três colheres de sopa bem cheia mesmo de margarina vou deixar os ingredientes tudo aqui na descrição do vídeo para vocês vou estar misturando aqui super bem e eu vou estar acrescentando aqui um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado mas se você você quiser estar colocando coco ralado pode ser também tá gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolos e vou estar misturando super bem meus amores aqui eu tô começando a montar nossa forma e aqui nessa forma eu untei ela super bem com bastante margarina mesmo e já estou começando a colocar as nossas palhas essas palhas o que eu fiz com com elas eu deixei elas ferverem um pouquinho para elas ficarem mais maleável tá gente deixei ela ferver uns três minutinhos mais ou menos só para ela ficar mais molinha da gente está montando ela aqui na forma e depois que ela ferveu eu deixei ela é escorrer para ela ficar sequinha para a gente está colocando na nossa forma gente confesso para vocês que deu um pouquinho de trabalho nessa parte aí da gente está colocando as palhas porque as palhas ela na mesma da hora que vocês colocam ela de um jeito elas ficam é voltando para o outro lado sabe fica tipo é querendo voltar mas no final deu tudo certo é da gente está colocando e fica lindo gente vale super a pena vocês estarem colocando a palha no fundo da forma agora eu vou estar colocando aqui a massa olha só gente que massa linda perfeita e aqui antes da gente está levando para o forno essa massa eu vou estar acrescentando aqui alguns pedaços de queijo fresco tá gente mas é super a gosto tá bom se você não quiser ou não tem não tem problema e vou estar levando para o meu forno a 180 graus por aproximadamente uma hora e meia uma hora e quarenta tá gente sim essa pamonha assada ela é demorada para assar assim tá gente porque é uma massa de milho né então ela é bem demorada mesmo e a nossa pamonha assada já ficou pronto olha só que linda gente que ela ficou o ponto é quando vocês enfiarem o garfo e ele sair limpo aí já está pronto tá gente se ele sair um pouco molhadinho ainda é porque está cru no meu forno aqui ficou uma hora e quarenta minutos já desenformei a nossa pamonha aqui e olha só que linda que ela ficou meus amores e para desenformar é super fácil é só vocês esperarem ela esfriar né e a hora que ela esfriar vocês puxarem as palhas com delicadeza que ela sai fácil fácil tá bom meus amores me desculpam aí por ter aparecido a minha nina no vídeo tá bom ela estava comendo o papazinho dela e aí ela apareceu sem querer e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pamonha e agora aqui eu vou estar tirando uma super fatia dessa delícia para vocês gente ela ainda está um pouquinho morna então ela está bem cremosa por dentro tá bom no outro dia que ela vai ficar firme quando vocês cortarem o pedaço no outro dia o pedaço vai ficar firme e vai sair bem inteiro mesmo aqui é porque ela está bem cremosinha então ela saiu pela metade gente mas pensa em uma delícia gente é essa perfeitão muito perfeito essa pamonha assada fica igualzinho aquelas cozida na palha mesmo na água quente gente de tão cremosa que ela fica e olha só que delícia e olha só a cremosidade disso meus amores e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita se vocês gostou eu peço que vocês deixem um like se inscreve nesse canal dicas de fazenda com Ana Paula compartilha com toda sua família para eles aprenderem a fazer essa delícia olha muito obrigada por ter ficado até aqui comigo obrigada por todo carinho você que é novo aqui seja muito bem-vindo um super beijo fica com Deus tchau tchau